Fala gurizada, aqui quem fala é o Vagabros Manos com mais um vídeo e galera, estamos no modo de bazuca, eu vou cair ali naquelas casas do canto, manos. Estamos no modo explosivo, tá ligado, que só dá pra usar bazuca e lançar granada, acho que é. Então, vamos cair naquelas casas isoladas. Tá, ah mano. O cara vai cair antes, o cara vai cair antes, eu vou ter que cair por aqui, manos, eu vou cair. Aqui, aqui às vezes tem um baú, tomara que tenha um baú aqui, mano. Tem que ter, senão eu tô fudido, né. Se tiver baú, tem, tem baú, mano, aí sim, aí sim, hein. Pegar esse baú, meter eles o pé, né, mano. Opa, escudo, hein, já vamos usar o escudo. Escudo é bom nesse modo aqui, o baú ainda tá fechado, mas... Ah, bom. Ah, bom, né, manos. Tá, teve um cara caindo na nossa casa ali, quer dizer, não é nossa, mas a casa onde eu ia cair. Então, vou pegar um pouco de madeira e já vou ir lá atacar o cara, mano, porque ele deve estar pegando os loots ainda, então eu vou lá o mais rápido possível pegar aqui o lança-grana. Eu não peguei? Eu não peguei? Ok, mano, eu não vou voltar pra pegar. Depois eu pego, se eu matar o cara, né, se eu morrer aí já era. Aí GG, porque são seis... Não tem nada aqui. São seis balas a mais ali, né, porque... Vem seis já no... Na arma. Tem um cara ali, cara, certeza, o cara tava caindo aí. Será? Acho que ele não vazou ainda, mano. Difícil. Difícil ele ter vazado já. E os caras tão se matando muito, mano. Cê é louco, cara. Nesse modo... Mano, é a primeira vez que eu tô chegando nesse modo, tô falando de sério. Eu sei que tem que usar a bazuca e lança-granada. Lá, o cara, ó. Tá lá dentro. Vamos aqui na spray. E pelo jeito tem escudo também, então... Tem kit de cura. Calma. Tá, o baú geralmente tá desse lado aqui, mano. Desse lado ali o cara. Sério? Pô, mano, tem umas... Aí, entrou. Não, tirei o escudo dele. Deu pra escutar o barulho. Ali o cara. Vamos de braço. Nossa, mano, o cara tá sem vida. Com certeza. Cadê o cara? Mano do céu. O cara sumiu. Vou pegar aqui. Mais seis balas aqui no print. Cadê o cara, mano? O cara me dibbrou. O cara me dibbrou full. Ali, ali. Ali o cara. O cara tinha ajudado o pé. Aí, beleza. Matamos, matamos. Matamos, mano. O cara estava sozinho, pelo jeito. Ele tem bazuca. Aí sim, hein. Prefiro bazuca do que lança-granada. Nós vamos separar aqui. Pegar uma bazuca. Quer dizer, lança-granada é bom, mas tipo... Mas de longe, né? Bazuca de perto é bem melhor. É bem melhor. Às vezes tem baú aqui, mano. Ó, tem baú sim. Tem baú aqui no caminho, ó. Aqui vem o escudo. Ah, não veio escudo. Fazer bandagem. Eu vou... Eu vou guardar as bandagens porque... Vai ser mucho útil, né? Mucho útil. Nossa, olha como é que foi a casa, coitado. A casa foi destruída, né, mano? A casa foi destruída. Opa, não. Pega esse aqui. Pegar granada. Porque granada, tipo, não conta com munição de... De... De bazuca. E granada é bom também. Então, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Estamos no safe. Mano, eu acho que eu não vou ganhar. Porque é a minha primeira vez. Não é pra ser a minha primeira vez. Porque o modo é só... Só bazuca, né? Mas... É modo esquadrão esse aqui. Tipo, dá pra jogar em esquadrão. E eu tô sozinho. E esse cara que eu matei pelo jeito também que tava sozinho. Então... Vai ser difícil a gente ganhar, né? Mas... Vamos tentar. Vamos tentar, né? O lado bom é que, tipo, dá pra farmar muito de boa madeira. Nesse modo aqui. Já que não tem rifle, não tem sniper. Pro cara te matar de longe, né? Dá pra ficar farmando aqui de buenas. De buenas. Eu vou farmar bastante madeira, porque... Vai ser útil. Vai ser útil. Tenho certeza disso. A gente tá pique desmatador aqui, mano. Tem uma casinha aqui, mano. Deixa eu ver se alguém veio ali. Já foram. Já foram ali, mano. Tem escada construída. Então pode ter que ter... Teja alguém aqui por perto. Tamo pique desmatador, mano. Pique, pique destruidor de árvore. Nesse modo, os caras tão se matando muito rápido, hein? Ó, provavelmente o cara veio dessa casa. O cara que tava ali... É... A porta tá aberta, né? Parece que tá aberta. Tá aberta. É, já vieram. Já vieram aqui. Então não tem muito o que eu fazer aqui, não. Vou só meter o pé, né? Pegar um pouco de madeira. Madeira é o luxo, né? Desse jogo, mano. Quem não pega madeira não é feliz. Quem não pega madeira não é feliz. Mano, essas árvores aqui dão muita madeira. Cê é louco, mano. Essas árvores aqui dão muita... Olha, se liga, mano. Olha quanta madeira, hein? Três picaretadas já deu 30. Se alguém estiver na fazenda, já me viu, né? Porque eu gosto de chamar atenção. Mano, o lado bom desse modo é o cara pode correr à vontade aqui, né? Tipo, não precisa se preocupar com um tiro de sniper ou rifle. É só correr mesmo à vontade. Ah, mano. O safe deu um pouquinho longe. Não, tá perto na real, mas... Tem que tomar cuidado, mano. Cara, esse modo se duplir que os caras se matam muito rápido. Acho que a maioria... Opa, bazuca aí sim. A maioria cai... Ah, pegar no lugar da granada. Aí... Aí fechou, né, mano? Fechou. Deixa eu separar aqui. A bazuca aqui. Agora sim, mano. Agora sim. Porque, pelo jeito, o pessoal gosta de cair tudo na mesma cidade pra se matar de uma vez. Só tem 27, mano. Cê é louco. Cê é louco. Tem um drop lá na esquerda. Os caras tão se matando mais que tudo. Nossa, mano. Os caras tão embrasado. Eu não tô encontrando ninguém. Só encontrei o cara lá do... Lá do início. Será que tem algum escudo aqui? Escudo, 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 escudo. Não. Não tem nada. Não tem nada. Nem pra ter uma munição. Sei lá. Absolutamente nada nessa casa inútil. Essa casa inútil. Mano, tem um morrinho aqui. Eu vou ficar num morro já, mano. Eu já vou ficar num morro. Porque aí... Aí eu me dou bem, tá ligado? Ó, eu vou naquele morro ali da frente, mano. Aquele morro parece ser o esquema da vitória. Esse é o morro da vitória. Tô sentindo, gurizada. Quem não confia, não confia. Vamos lá. Vou subir porque esse aqui é o morro da vitória. Tô sentindo. Estou sentindo, manos. Botar um chão aqui. Só pra... Se alguém subir, vai ter que destruir ou construir alguma coisa, né? Ó, vamos subir aqui. Ah, mano, aí sim, hein. Subi dois andares aqui. Aquele chãozinho básico pra ninguém subir. E, mano, tamo num spot bom. Fala real. Estamos numa vista favorável. O negócio é só ninguém chegar aqui pelas costas, né? Onde eu construí ali. Um esquadrão vir atrás de mim. Aí eu morro. Ó, dá pra ver a cidade daqui. Se alguém vem da cidade, dá pra ver o lago daqui, mano. Aí sim. Esse é o morro do... Esse é o morro da vitória. Vou pegar um pouco de madeira. Só que eu não vou destruir árvore, não. Porque aí eu chamo muita atenção, né? Tem um morro ali na frente também que tá massa. Mano, certeza que alguém vem da cidade. Ou do lago. Ali das casas do lago. Porque... Tão tudo no safe. Eu tenho que ficar olhando... Eu não vou... Mano, eu não vou construir. Porque, tipo, isso aqui não é modo solo. Então, se eu construir eu vou chamar muita atenção. Fora que... Fora que pode vir um esquadrão em cima de mim. E também que, né? Não adianta construir um... Um fortezinho se... Tem um monte de bazuca na cara que destrói facilmente. Então... Eu vou preferir ficar aqui na... Na espreita aqui. Nossa, mantém um drop bem aqui. Vai cair um drop bem aqui na minha frente. É sério isso? De tentação, mano. Se cair lá embaixo eu não vou pegar. Mas se cair aqui perto... É possível que eu pegue. Dezoito vivos, mano. Ainda tem bastante gente. Você tem que se matar, gurizada. Você tem que se matar. E o drop vai cair aonde, mano? Ah, vai cair lá embaixo, cara. Parecia que ia cair aqui no meu morrinho, mas não vai não. Nossa, mano. O cara levou geral ali. O cara embrasou. O cara embrasou... O Rumble, mano. Eu vou pegar esse drop, cara. Se não vier ninguém aqui... Opa, tem alguém construindo ali na água, hein? Tem alguém construindo ali na água uma ponte infinita. Fica aqui na espreita. Pode ser um esquadrão, né? Nossa, o drop tá muito aqui perto. O cara parou de construir, mano. É isso mesmo? O cara parou de construir lá na água. Acho que ele tá na água. Não dá pra ver direito. O cara parou de construir. Acabou o material, ele caiu na água. Não tô conseguindo ver ele, não. Só vou dar uma olhadinha aqui, costa. Antes que venha alguém por trás de mim. Porque, mano, o safe deu aqui. Ainda dá pra ficar aqui no meu morrinho. Tá favorável. Tá favorável. Deixa eu dar um look aqui por perto. Um lookzão. 10 vivos. Nossa, já tô... Pô, eu encontrei um cara só no jogo e só tem 10 vivos. Provavelmente tem o quê? Uns dois esquadrões aí de... De um inteiro, um trio, uma dupla e eu. Aí, aí fechou. Cara. Mano, o drop tá logo aqui, mano. Pelo jeito não veio ninguém nesse drop, não. O cara que tava na água, eu não sei onde é que ele foi. Absolutamente não sei. Pelo jeito não. Ah, mas eu vou pegar o drop. Não quero nem saber. Agora eu vou pegar o drop. Aquele cara d'água, pelo jeito, vazou. Provavelmente foi pra lá, nas casas. E depois... Pro outro lado, sei lá. É, eu vou pegar o drop, mano. Vou pegar esse drop aqui. Tá muita tentação, né? Vamos pegar, vamos pegar. Tá logo aqui, mano. Não, não tem nenhum camper, né? Vai saber se tem um cara camperando aqui nesses pinheiros aqui. Ah, ok que não dá pra pegar. É sério isso? Ah, dá sim. Dá sim. Opa, tá dura. É, na real, tipo, pegar drop não adianta tanto. Só agora peguei uma... Uma bazuca lendária. Mas, né? Não é aquela diferença. Não é aquela total diferença. E o safe? Vamos subir aqui no safe? Alguém, alguém. Alguém está vivo. Ó, tem um drop ali, mano. Eu acho que alguém vai naquele drop. Não sei, é só uma intuição. Porque tá perto da cidade e provavelmente vai vir alguém da cidade. Tomara que ninguém suba aqui no meu morro, né? Tem um morro... Ih, mano, tem gente ali naquele morro. Da minha frente. O cara construiu escada ali. Um drop. Tem um posto. Tem outra montanha lá na frente, que... Não sei se tá no safe. Drop, drop. Eu não vou naquele drop. Ah, não. Eu não vou no drop. Não tem necessidade. Só se vier o escudo, né? Se viesse o escudo, esse ia ser topzera. Ah, mano, tem um cara lá. Tem um cara lá na pontinha do morro. Ok. Me fudir. Tenho que andar. Deu lá no meio das árvores o safe. Tem só cinco vivos, mano. Ó, o cara saiu de lá. Se... Se for um esquadrão e eu, eu tô ferrado. Um esquadrão completo. Mas... Nunca se sabe. Você é louco? Mano, alguém pegou o drop. Alguém pegou o drop. Lá o cara. Hum, se eu tivesse uma sniper... Mas eu não vou atirar aqui de longe, porque o cara vai sair de lá do mesmo jeito. Vamos descer aqui, mano. Esse aqui é atrás do pinheiro. O cara não nos viu. O cara tá correndo. E vamos correr atrás dele. Hum, beleza. Vamos correr atrás do cara. Ele não nos viu. Será que ele tá no... Mano, eu acho que esse cara tá sozinho. Não tá com nenhum esquadrão, não. Tá lá o cara correndo. Vamos correr atrás dele, mano. Ele tá indo pro safe. Ele parou lá. Parou lá no meio pra tomar alguma... O cara parou no meio do nada pra tomar alguma coisa. Eu não vou atirar. Porque tá muito longe. Aí o cara vai ver e... O tiro não vai chegar lá, então eu vou esperar um pouco. Deixa eu ver o que o cara vai fazer, mano. E eu não sei onde é que tá o resto. Se alguém ver a costa, eu tô ferrado. Mas acho que não ver ninguém em costa, não. O cara tá ali. É, mano. O cara tá sozinho. Eu acho que o cara tá sozinho. O cara tá que nem eu. Porque ele tá olhando por tudo que é canto. O cara tá indo pra cá. Isso, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, o safe tá vindo, mano. Tem que correr. Tem que correr. E o cara não nos viu. Calma, vamos dar uma parada aqui. Se eu atirar, tá longe ainda, mano. O cara não nos viu, mano. What? O cara se matou. Ok. Eliminamos o cara. Cuidado. Eu tirei o auto-HP dele e se matou, mano. Ok. Eu achei o cara ia me escutar. Ele nem me escutou. Acho que é um X3, mano. Aí eu tô ferrado. Eita! Nossa, mano. Derrubei. Ih, o cara aturdou. Fudeu. O cara matou o outro. Fudeu, fudeu. Mas os caras tão se matando. Ah, vem pra cá, mano. Os caras tão muito longe. Os caras não são amigos, não. Ai, fudeu, fudeu. Ai, mano. Um X1. Ai, mano. Eu tô muito fudido. Eu tô lascado. Ah, bom. Ah, não. Me tranquei. Não. Não. Ah, fiquei em segundo, mano. Fiquei em segundo. Cara, no final agora sobrou todo mundo. Cada um por si. Quer dizer, eu aturduei um cara. Talvez ele tava com outro cara que morreu também. Mas esse cara que me matou agora tava sozinho. Esse cara que ganhou. Levei três. Mano, primeira vez jogando esse modo. Devo ficar em segundo já. Mano, modo divertido. Acho que o esquema desse modo é você cair lá no meio de todo mundo e se divertir. Porque esse modo aqui, o negócio é só um bazzucado, né, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado da partida. Mano, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, mano. Então se inscreve, deixa o like, me ajuda demais, beleza? E é isso, galera. Se você viu no próximo vídeo. Mano, fiquei em segundo. Sei lá, gostei, mano. Valeu. E eu fui. E aí, gente.